É isso aí, é assim que tem que ser, então vamos na rua, vamos trazer, vamos saber, tem exclusividade, né, de Londres, é um investimento alto em músicas, então vamos baixar, né, o nível de evento, mas vamos saber, tem exclusividade aqui, ó, a Império, ó. Só quem tá bastando, Londres, não é, 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 Uma exclusiva tá meio do som, um prédio, número 1. Pelo da bomba! Pelo de dificuldade! A célula final é com você, amor! A sinal da Obama! E aí